O evento em comemoração aos 20 anos do Circuito Turístico Caminhos Gerais aconteceu no Teatro do Palácio Cassino, em Poços de Caldas. Para o presidente do Circuito, Ricardo Fonseca Oliveira, que também é secretário de Turismo em Poços, comemorar os 20 anos é de extrema importância. 20 anos Caminhos Gerais, uma história muito importante para a nossa região, para o sul de Minas, é uma política pública estadual de regionalização e fomento ao turismo. E hoje, como presidente, tenho orgulho muito grande de estar nesse momento de 20 anos e esperamos que as 12 cidades, cada vez mais, possam se unir para o propósito maior, que é o turismo da nossa região. Então vamos juntos para mais 20 anos, se Deus quiser. O Circuito Turístico Caminhos Gerais é reconhecido e certificado pelo governo do Estado por meio da política de regionalização do turismo em Minas. O grande propósito do Circuito é o turismo dos 12 municípios que integram o Circuito. Nós somos uma ponta estratégica para que a política pública possa acontecer nos municípios. Então a gente segue toda uma organização, todo um planejamento estratégico, buscando metas, objetivos, entendendo o que é a vocação de cada município e buscando fazer ações para que a gente possa desenvolver, promover e otimizar o turismo nas 12 cidades do Caminho Gerais. O gestor ressalta que o momento é de extrema importância para as ações unificadas para o turismo mineiro. Nós somos um momento histórico em que o mineiro visitou mais minas na sua história. O turismo rural está em grande evidência, então a gente está preocupado em organizar a nossa casa, construir alternativas dentro do turismo de experiência, dentro do turismo de vivência, para que a gente possa, de forma organizada, nas 12 cidades do Circuito, ofertar as cidades para promoção turística. O evento contou com a participação de prefeitos, vice-prefeitos, secretários de turismo e lideranças do setor das 12 cidades integrantes do Circuito. É um evento de suma importância, até porque reúne todas as cidades que fazem parte do Caminho Gerais e está com uma nova pegada, tentando cada vez mais levantar esse potencial turístico que tem a nossa região. Por isso é um evento de suma importância. Os municípios estão se unindo para a gente fazer esse trabalho em conjunto. Eu acho que por aí existindo a vontade nossa, o profissionalismo do pessoal do Circuito, da pessoa do Rafael, eu acho que tem tudo para a gente deslanchar. E é isso, eu acho que o povo precisa unir o interior, o turismo com o meio ambiente, com a gastronomia. Eu acho que a coisa vai por aí.